E aí galera, eu tenho recebido algumas perguntas no meu privado e tal, até mesmo no número aqui do WhatsApp do canal, sobre perguntas se eu não vendo relógio feminino e tal, eu realmente dei um vacilo aí, esqueci de fazer mais vídeos falando sobre relógio feminino e tal, e eu decidi trazer hoje aqui para vocês os campeões de vendas para, entre as mulheres né, os campeões, eu tenho outros modelos aqui, unisex e tal, mas igual a esses que eu estou mostrando para vocês aqui, não sai, esses são campeões mesmo, eu vou deixar de lado, vou mostrar um de cada vez, eu vou deixar de lado por enquanto aqui, mas eu já vou mostrar para vocês um, um por um, né, começar primeiro com esse rosa aqui, dentre todos que estavam aí no início do vídeo, esse é o número 1, esse aqui é o estourado mesmo, ninguém bate ele, ele é feminino, como vocês estão vendo aí, ele é de uma elegância que vocês não tem, não tem noção, a pulseira dele é esse rosa aqui, um rosa bem claro, tá, ela é um misto de couro com a borracha, nessa parte de cima aqui eu acho que é um couro, né, aqui por dentro também, só que no meio ele tem uma, uma, tipo uma trama, uma espuma, não sei, mas é bem denso, ó, olha a espessura dessa pulseira, aqui por dentro vem escrito, ó, couro genuíno, o emblema da Tugir aqui, gravado, ele vai chegar para você com essa etiqueta, né, inclusive é por onde você vai baixar o manual, mas é um relógio analógico, eu creio que não vá ser necessário manual nenhum, ele é um relógio resistente à água a 5, 50 metros, né, 5 ATMs, tá vendo? Ele tem a caixa dele dourada, é, polido, e isso dá um contraste muito bonito com a pulseira, a pulseira dele é, é rosa, um rosa claro, que automaticamente já, meio que combina com o mostrador dele, que é um rosa, só que é um rosa mais fraco ainda do que a pulseira, e para fechar tudo, essa caixa dele toda dourada, polida, que dá um toque, um toque de elegância a mais, aí aqui atrás vem todas as informações, né, é, de interesse do, do, do relógio, deixa eu aclarar mais um pouquinho, vem todas as informações aqui, aqui, ele é um relógio médio para pequeno, aqui ele vem com plástico aqui no vidro, não vou nem tirar, ele é um relógio extremamente leve, extremamente leve mesmo, então assim, as clientes que compram esse modelo aqui, elas me falam que ele é um relógio que combina para quase tudo, né, geralmente mulher gosta muito de usar peças combinando e tal, muitas gostam de usar, quando botam esse relógio aqui, botam com uma bolsa mais clara, ou de repente uma roupa mais clara, social, e ele é um relógio que vai bem em todas as ocasiões, né, ele é bem simpático, bem elegante, né, ó, ele todo abertinho aqui, aqui, a prova d'água também, ele, de todos, ele vem sendo o, o 0,1 mesmo na, nas vendas aí, as mulheres gostam bastante desse modelo aqui, né, da marca Tugir e tal, é, eu tenho ele ainda, 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 a venda, do, como eu já falei algumas vezes nesse vídeo aqui, dois modelos, é, é, exclusivos para mulheres, que eu tenho alguns que são unissex, né, e outros somente feminino, esse aqui é o chefe, até agora ninguém ganhou esse, esse aqui não, de, venda, ele sai bastante mesmo, vou mostrar o outro aqui, o segundo colocado, tá, de venda para o público feminino, seria esse aqui, assim, eu particularmente ainda acho esse mais bonito do que esse aqui, eu acho esse mais bonito do que esse, é, muitos clientes que compram esse aqui, depois voltam e compram esse, porque elas dizem que é para momentos diferentes, né, segundo elas, esse aqui é mais para um uso diário, né, casual, trabalho e tal, ele cai bem, esse aqui já é mais para uma festa, é, um vestido, isso são relatos delas, um vestido, é, uma coisa mais, mais social, que exige maior elegância e tal, aí elas botam esse aqui, esse aqui, ele é todo rosa, é, rosa não, ele é rosê, né, tá escrito na caixa de lá, ele é rosê, o fecho dele, ó, todo, todo diferenciado, todo diferenciado, mas assim, o que me chama muito a atenção nesse modelo, é o, esse mostrador dele, que, nessa cor aqui, verde, verde, perolizado, aí tem essas pedras aqui, ó, que chamam mais atenção, na verdade, só o que está na altura das 12 horas, que é, que é uma pedra, tá, os outros aqui são tipo espingos de, de ouro e tal, claro que não é ouro, né, é, folheado, mas, é, passa essa impressão, ele não tem ponteiros de segundo, isso é um diferencial dele, né, ele vai chegar pra você dessa forma aqui, aqui a coroa dele está puxada, eu deixo puxada pra poder não, quando o cliente receber, receber o relógio com a bateria zeradinha, aqui, ó, outras coisas que elas falam que é muito legal, a finura, a espessura, né, como vocês podem ver, o relógio é muito fininho, muito fininho mesmo, então, isso, cativa bastante elas, tá, esse aqui também é um modelo resistente, resistente à água, não consigo ver aqui agora pra vocês, mas, é, quanto que ele é resistente, né, eu não consigo enxergar aqui pela câmera, mas ele é resistente à água também, não sai muito entre as mulheres, esse aqui, o anterior, o todo rosa e esse aqui são os campeões, o rosa ainda sai mais do que esse aqui, mas sempre, sempre, quem leva o rosa volta e leva esse aqui, para as mulheres, esses dois modelos aqui, são os que saem, é, com maior frequência, sem dúvida nenhuma, esse aqui, esse aqui é da marca Curren, o outro era Tugir, tá vendo, ó, bem, eu acho esse aqui, de todos os modelos que eu tenho feminino, eu acho esse aqui, o mais lindão de todos mesmo, lembrando que todos esses que eu estou mostrando aqui, todos os relógios que eu mostrar aqui pra vocês, né, eles estão à venda lá no, no mercado livre e tal, inclusive, eu vou deixar aqui a, na descrição, o link pra você poder comprar qualquer um desses relógios que eu estou mostrando aqui pra você agora, se por um acaso não tiver o link, ou o link tiver com algum defeito, alguma zica, entre em contato comigo que eu vou corrigir na mesma hora, agora vem a, a, o modelo que causa a, a discórdia, a discursão entre maridos e mulheres, esse aqui, o, o, o azul, o azulão mesmo, esse azul com preto fica top demais, top, top, é assim, ele é um modelo unissex, deixa eu ver, não, tá nem escrito aqui, só na caixa, ele tá escrito, tá, é um modelo unissex, mas eu acho que ele fica mais bonito, mais legal, ele veste melhor, é, num pulso feminino, porque, ele, ele é bem delicado mesmo, ele é um relógio menorzinho, então, acho que ele cabe mais, veste bem melhor num, num, num pulso feminino, essa cor dele, é o diferencial total dele, pode ter certeza, tanto por dentro, olha, ele é, ele é anodizado tanto por dentro, quanto por fora também, eu nem tirei esse plástico aqui, porque, como é essa anodização aqui, de repente, aqui no vídeo e tal, poderia riscar, e não seria legal não, então, deixei com plástico mesmo, só tirei da, da embalagem, pra mostrar aqui pra vocês, ele tem calendário, tá, esse calendário é, 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 é funcional, não é, não é enfeite, tá vendo, ó, calendário é, é super funcional, e, além do mais, é um relógio com resistência à água, né, isso é o, é uma parte, pelo menos pra mim, que, que é muito importante, que eu levo em bastante consideração, a resistência do relógio à água, claro que eu não mergulho, esse aqui, por exemplo, é resistente a 30 metros, ó, 30 metros de profundidade, lembrando sempre que não é um relógio de mergulho, você não deve acionar as funções, ou até mesmo a coroa dele embaixo d'água, ou enquanto o relógio estiver molhado, isso pode fazer com que entre água, no seu relógio, e, infelizmente, a garantia não vai cobrir, é, defeito por mau uso, da parte do cliente, tá vendo, ó, é um relógio muito bonito, cara, muito bonito mesmo, esse azul dele, dificilmente você vai ver alguém usando, um relógio desse, né, então, é, você comprando um relógio desse aqui pra sua esposa, pra sua namorada, enfim, você vai tá dando, assim, um relógio, lindíssimo pra ela, chegando aí o dia dos namorados, aí, ou se já passou o dia dos namorados, não sei, a época que você tá assistindo, esse vídeo, mas fica a dica aí, né, sempre tem uma data especial, um aniversário, é, alguma coisa, um aniversário de namoro, um aniversário de casamento, é, tudo, aniversário do primeiro beijo, arruma um motivo, e dá um relógio desse, pra sua namorada, cara, pra sua esposa, que, você não vai se arrepender, não, procura saber, dá uma sondada, pra você ver os tipos do gosto dela, e tal, no momento, eu só tenho essa cor, por enquanto, tal, eu peguei ele, rosê, azul, eu peguei, um rosê, um azul, um rosê, um aço, né, um todo, com aquela cor prata, de aço, que é comum, e peguei cinco, cinco azuis, só tô com esse azul, até agora, o rosê, o prata, os outros quatro azul, que eu peguei junto com esse, que já acabou, então, vale aí, vocês darem uma, uma, presente desse aí, é o relógio original, a prova d'água, né, com resistência à água, tá num preço, bem confortável, lembrando, dá uma acessada no link, nos links, que eu vou deixar aqui na, na descrição desse vídeo, que, eu vou procurar deixar lá, o link, pra compra de todos esses relógios, que eu tô mostrando nesse vídeo aqui, é, link pra compra no Mercado Livre, dá uma olhada, nem que seja por, por curiosidade, mas dá uma olhada lá, que às vezes vai valer a pena, né, eu costumo botar, não em todos, que nem sempre dá, mas eu costumo botar nos meus, nos meus relógios, além de um preço bem, bem camarada, né, até porque a gente não pode fazer, milagre, mas eu costumo botar com frete grátis, parcelamento sem juros, ou, eu coloco um, ou coloco outro, ou dependendo, da, do modelo, do, da situação, da taxa, que o Mercado Livre, vai me cobrar, eu boto lá, os dois, é, parcelamento sem juros, e frete grátis, por isso que eu falo, não deixa de dar uma, uma olhada aí na, na descrição, dos vídeos, que eu sempre deixo lá, os links, inclusive o link mais importante, que eu deixo lá, é o do WhatsApp, aqui do canal, nele você entra em contato, direto comigo, para você poder, é, negociar, conversar, tirar dúvidas, então, entra lá, clica nesse link, que você vai direcionar, vai ser direcionado, para um, número de WhatsApp, que é o aqui do canal, você vai falar direto comigo, a gente vai conversar, vamos combinar, e a gente vai com certeza, entrar em, em um acordo, sobre a compra, agora eu vou mostrar o último aqui, porém não menos importante, de todos esses que eu acabei de mostrar, esse que eu vou mostrar aqui agora, ele fica em quarto lugar, vamos dizer assim, que é esse daqui, reparem que ele é um azul, também, porém, ele é um azul, diferente desse, olha a tonalidade, esse aqui é um azul mais polido, mais reflexivo, esse aqui não, esse aqui é uma tonalidade, de azul diferente, geralmente, quando o cliente, a cliente pede para mostrar, eu mostro esses dois aqui, ela fica, uma completa indecisão, para saber qual vai levar, depois de muito, de muito, de muito, ela escolher, ela leva esse aqui, e tem outros que levam esse aqui, porque esse aqui é mais redondinho, por causa desse detalhe, das pedras aqui, então, isso vai de acordo com o cliente para cliente, esse aqui, ele é, tem o 12, da marca Tugui, tem as pedras aqui, para auxiliar na leitura da hora, e tal, só que esse não tem data, ele é só hora mesmo, porém, ele é resistente a 50 metros de profundidade, 5 ATMs, mesma coisa, ele é anodizado por dentro, e por fora, tá, tem aqui o fundo dele em aço, o fecho dele, é que ele fez pequenininho, ó, bem, bem clean, né, o relógio também original, a prova d'água, com garantia, tudo, tudo mais, aqui, é, eu procuro sempre trabalhar de uma forma certa, o relógio é original, procura, galera, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, se você for inscrito, clica no sininho, para vocês serem notificados, né, quando eu postar um vídeo novo, e também não deixem de me seguirem no Instagram, lá do canal, que eu também deixo aqui na descrição desse vídeo, para que vocês possam acessar, tem a página do Facebook também, da loja aqui do canal, lá no Facebook, é bom vocês darem uma olhada também, e o importante, né, eu acabei de falar, vou repetir, que é o, é o link, para contato via WhatsApp, que eu deixo aqui na descrição, lá você tira toda, e qualquer dúvida, que você tiver, em relação a qualquer relógio, que eu vendo, ou até mesmo, que eu não vendo, de repente, você está com alguma dúvida, aí, precisa tirar alguma dúvida comigo, pode me chamar, que se eu souber, eu vou te falar, não tem essa, ah, só vou falar sobre, o relógio que eu vendo, não, tem nada a ver, até porque eu não vendo, só relógio dessa marca, eu vendo alguns relógios, usados também, em perfeitas condições, inclusive, se você entra lá, no meu Instagram, você vai ver lá, relatos de clientes, que já compraram, relógios usados comigo, e, e, deixam lá, os relatos lá, para vocês, poderem ver, né, eu sempre posto lá, então, vocês, é uma forma de vocês, terem um contato, mais direto comigo, isso aqui galera, é um plástico, tá, que estou colado no vidro, para não riscar o vidro dele, todos esses relógios, que eu acabei de mostrar aqui, eles são mineral, tá, cristal mineral, vidro comum, aqui na frente, tá, ele é um relógio, todos esses, que eu estou mostrando, para vocês, com exceção, desse aqui, né, com exceção desse, que ele é, pequeno, os outros três, que eu mostrei, para vocês, são todos, de médio, para, pequeno, ou seja, a partir de um relógio médio, tirando esse, esse, com fundo verde, que eu mostrei para vocês, que ele é pequeno, médio para pequeno, os outros são tudo grandes, todos os relógios, que eu acabei de mostrar, para vocês aqui, eles são originais, a prova d'água, dou garantia, também, de, de 90 dias, dou um suporte, lá, via WhatsApp, para, para a gente tentar resolver, puta que pariu, tá de brincadeira, vai tomar no cu, ai, e aí, e aí, e aí, e aí, O que é isso?